Fala galera, tudo bem com vocês? Paulão do canal Autogiro Brasil, trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje eu estou trazendo ao canal lindas motos antigas, motos que deixaram saudade, beleza? Acompanhe aí comigo, não deixa de se inscrever no canal, quem não é inscrito, compartilha em grupo de Facebook e WhatsApp, beleza? Deixe um comentário aí para fortalecer o canal, valeu? Vamos para o vídeo depois da vinheta. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí